Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário E tem patrão, e só pensa em produção, e não quer reclamação, nunca fala em registrar Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão O sindicato é quem procura a solução Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadores, programa Vestuário em Foco com vocês Trazendo informações que vocês precisam saber Hoje estaremos falando, enfim, do resultado final da convenção coletiva Estaremos falando sobre receber seguro desemprego e continuar trabalhando sem carteira assinada E estaremos falando também sobre a previdência social e as alterações que o governo quer fazer Então vocês nos acompanhem, fiquem conosco que o programa vai ser muito interessante Principalmente o pessoal da região de Sumidouro e das demais cidades a qual o sindicato faz abrangência Carmo, Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras, Cachoeiras de Macacu Todas as outras regiões onde o sindicato abrange Vocês fiquem antenados que o programa vai estar falando principalmente detalhes que vai valer muito a pena Para cada um de vocês Então vamos falar já diretamente que eu não gosto de ficar perdendo tempo E tempo é precioso demais para todos nós Vamos direto ao ponto em relação à convenção coletiva de trabalho Depois de toda aquela história que vocês já sabem Que acompanharam passo a passo junto comigo Desde a entrega da pauta Feita a assembleia no final de fevereiro Dia 25 de fevereiro foi feita a pauta Aprovada, entregue ao sindicato patronal E a nossa primeira negociação já em maio E a nossa última negociação Foram às vésperas da FEVEST No dia 5 da FEVEST No dia 5 de julho Aliás, às vésperas da FEVEST Onde o sindicato patronal A comissão de negociação Chegou ao percentual Que apresentamos em assembleia No dia 13 de julho Às 18 horas Aqui na sede do sindicato E foi aprovado por Todos os presentes Houveram alguns questionamentos apenas De que Para o próximo ano Não estarão aceitando Essa postura do sindicato patronal A mobilização vai continuar O ano inteiro Até a próxima negociação E tão logo a gente entregue a pauta Não iniciando as negociações Não tendo avanços Vamos ter algumas atitudes Que os trabalhadores Vão estar tomando neste período Este foi a ressalva Que eles fizeram na assembleia Aprovaram Diante do momento de crise Diante da situação de dificuldade Porque as empresas vinham passando Diante das demissões Que nós vimos Que foi grande Diante daquelas situações Onde os empregados Tiveram que acionar o judiciário Para receber suas verbas Trabalhistas Então diante de todo o quadro Entenderam Que era melhor fechar Desta forma agora Até para Acabar de uma vez Com este processo E já se organizar Desde já Até a próxima Convenção coletiva Até a próxima Negociação salarial A próxima campanha salarial Que se dará início Em fevereiro De 2017 Porque sempre a gente faz Assembleia já em fevereiro Estourando o início de março Mas normalmente é fevereiro Logo após o carnaval E nesta assembleia Foi aprovado Um percentual de 10,37% Para o piso E de 9,83% Para os demais salários Acima do piso Salário de uma costureira Ficou em R$ 1.065,60 A partir do dia 1º de maio Um auxiliar De serviços gerais Ou embalador R$ 998,80 Cortador R$ 1.133,00 E o supervisor R$ 1.205,60 E é importante a gente ressaltar Que isso aqui são pisos mínimos Ninguém pode pagar Abaixo desses valores Em nenhuma das cidades Onde o sindicato Tem base territorial Nenhuma E eu estou frisando bem Este detalhe Porque nós tivemos Na semana passada Em Sumidouro E aí deparamos Com situações Com denúncias De empresas Que estão pagando Menos que salário mínimo Federal Onde a empresa Está pagando apenas R$ 800,00 De salário Para uma costureira Não pode Nossa convenção coletiva Ela abrange Nova Friburgo Cachoeira de Macacu Duas Barras Bom Jardim Carmo Sumidouro E todas essas empresas Tem que E Cantagalo Tem que cumprir A convenção coletiva De Nova Friburgo Além do salário Manteve-se Todas as demais Cláusulas Todas Então é importante A gente está esclarecendo Algumas Que são as mais importantes E que talvez Vocês estejam Deixando passar Despercebido E não estejam recebendo Por exemplo As empresas Elas são Obrigadas Pela convenção coletiva Conceder O adiantamento Do salário De vocês De até 30% Entre os dias 20 e 25 De cada mês 20 e 25 De cada mês Até 30% Do salário De vocês Então Prestem bem atenção Nesse detalhe E podem cobrar Porque a empresa Ela é obrigada Não existe Essa história Ah mas na minha empresa Eu não sou obrigada A dar Só preciso pagar No quinto dia útil Sim Salário tem que ser pago No quinto dia útil Mas pela nossa Convenção coletiva Como há uma defasagem Do salário Sempre muito grande Há esta cláusula Onde o trabalhador Ele pode receber Um adiantamento Ele pode não Ele deverá receber Um adiantamento Entre os dias 20 e 25 De cada mês Para suprir Essa necessidade Que ele porventura tem Então vocês Empresas São obrigadas A conceder Outra cláusula Importante Hora extra Hora extra É com 80% De acréscimo De segunda A sábado 100% Domingos E feriados Então Tem empresas Ainda pagando Apenas 50% E não é É 80% De segunda A sábado 100% Domingos E feriados Outro detalhe Auxílio transporte Ele pode ser Concedido Em dinheiro Não precisa Necessariamente Ter o Rio Card Tem a cidade De Sumidouro Que não tem Transporte público Onde tem Para a região Mais afastada Mais para o interior O transporte É gratuito Porém Ele só passa Duas vezes ao dia 8 horas da manhã 14 horas Neste horário Os trabalhadores De confecção Estão dentro Da fábrica Trabalhando Então Nessa situação As empresas Têm que conceder O auxílio transporte Em dinheiro Em dinheiro Por que? O trabalhador Ele pode ir de carro De moto Da forma Que ele quiser Ah Mas o meu empregado Não tem carro Mas de repente Ele vai de carona Com o vizinho Que indo para a mesma região Para o mesmo lado Ele ajuda A colocar combustível No carro do vizinho Para poder se locomover O que não pode É estarem deixando Os trabalhadores Andarem Uma hora Uma hora e meia Quase duas horas Para poder chegar No trabalho Embaixo de sol E de chuva Esses trabalhadores Têm que fazer Uma caminhada Muito longa Então Vocês que são Empresários Dessa região Prestem Bastante atenção No que eu estou falando No programa de hoje Eu estou falando Com calma Bem devagar Porque normalmente Eu falo rápido Eu falo Que eu saio Atropelando tudo Então hoje Eu estou tentando Me policiar Indo mais devagar Para que vocês Entendam exatamente A mensagem E passem a cumprir Por que? Convenção coletiva Ela tem força de lei Convenção coletiva Todos têm que cumprir O que está escrito nela Faz lei Entre as partes Que assinam Faz lei Entre os empresários E os seus Trabalhadores E se eu estou dizendo Que pode conceder O auxílio transporte Em dinheiro É porque isso está Na nossa convenção Coletiva Além de estar Na convenção Coletiva Tem também um documento Do Ministério Público Do Trabalho Esse é um documento Que foi conseguido Pelo Sindicato Dos Metalúrgicos Que havia Uma discussão Anterior Onde o Sindicato Dos Metalúrgicos Tinha assinado Um TAC Se comprometendo A não cobrar Em dinheiro Porém Hoje A nova diretoria Se dirigiu Ao Ministério Público Solicitando Uma nova discussão Esclarecendo O que nós Já esclarecemos Lá atrás Quando nós Fomos chamados Da mesma forma Que concessão Do auxílio transporte Em dinheiro Não traz Nenhum ônus Para a empresa Não tem que pagar INSS Não tem que pagar FGTS Nada disso E o despacho Do Ministério Público Foi exatamente Em cima Do que nós Vimos falando Há muito tempo Entregamos um documento Na época O Ministério do Trabalho Que havia solicitado A alteração Da cláusula Nós dissemos Que não iríamos Alterar a cláusula Com base Nessas leis Nesses artigos Que estão aqui E o Ministério Público Usou o mesmo embasamento Para autorizar O Sindicato Dos Trabalhadores Do Metalúrgico A incluir Na convenção Coletiva deles A concessão Do auxílio transporte Em dinheiro E na nossa Convenção Coletiva Já está previsto Isso Há muito tempo Então Conforme decreto 4840 De 2003 Que regulamenta A lei 10.820 Também de dezembro De 2003 Ela explica Claramente Que o auxílio transporte Concedido em dinheiro Ele não gera Nenhum custo A mais Para a empresa Não tem que pagar INSS Não tem que pagar FGTS Sobre ele É simplesmente Você colocar No contra-cheque Do empregado Auxílio transporte E colocar o valor Só isso Insumidouro A conversa Que eu tive Com alguns Trabalhadores É que a passagem Gira em torno De 3 reais Se gira em torno De 3 reais Então será 6 reais ao dia Em torno De 120 reais Por mês Para que o trabalhador Possa se locomover Até o trabalho E aí ele vai De carro Ele vai de moto Ele vai de carona Mas o que importa É fazer com que Esse trabalhador Não tenha que andar Tanto Tanto Como eles vêm andando Vem fazendo Uma caminhada Muito longa Para poder se dirigir Até o trabalho E retornar Quando o tempo Está bom Tranquilo Agora quando está chovendo Quando o sol Está quente demais O que acontece É a empresa Ter um trabalhador Mais cansado Um trabalhador Exausto Já com a caminhada Que não consegue Produzir direito Empresa inteligente Facilita a vida Do empregado Para que ele possa Chegar até o seu Local de trabalho Com o seu corpo Descansado E possa ter Uma maior produtividade Então Está aí a dica E eu gostaria Que vocês assistissem Comigo agora Um vídeo Que fala Sobre a convenção Coletiva E da necessidade De todos Cumprirem E o que é Uma convenção Coletiva Então Assistam comigo E no Sábado Mais dessa semana Vamos falar Sobre convenção Coletiva de trabalho Um ato Que estabelece Regras para as Relações de trabalho Quem vai responder As questões É o doutor Rodrigo Figueiredo Advogado especialista Em direito do trabalho Doutor Rodrigo A convenção Coletiva de trabalho A chamada CCT CCT tem força CCT tem força de lei Sim Tem força de lei A convenção Coletiva de trabalho Possui cláusulas Gerais Abstratas E impessoais E assim Se assemelham A lei Quando deve ser Feita a CCT Deve ser feita Quando houver A provocação De uma das partes Insatisfeita Provocando uma mudança Para um determinado grupo Qual é a validade Máxima De uma convenção Coletiva De acordo Com o artigo 614 Parágrafo 3º Da CLT O prazo máximo De vigência Da CCT É de dois anos É possível mudar A CCT Durante esse prazo De vigência Sim De acordo Com o artigo 615 da CLT Em observância Ao artigo 612 Da CLT também Após a aprovação Da Assembleia Geral Dos sindicatos Convenentes Ou as partes Acordantes Poderá ser feita A mudança Ela poderá ocorrer Por meio de Prorrogação Revisão Denúncia Ou Revogação A revogação Ela poderá ser Parcial Ou total Da convenção Coletiva A convenção Ela precisa ser Registrada No Ministério Do Trabalho? Sim Para que os efeitos Se apliquem É necessário Que seja feito O depósito Junto ao Ministério Do Trabalho Se não houver acordo As partes Podem recorrer Ao Judiciário? Sim Após a tentativa De formular A convenção Coletiva Havendo Resistência Por uma das partes Esgotado Todas as tentativas Para a formulação Da convenção Coletiva Faculta-se As partes A ingressarem Com o dissídio coletivo E qual é a diferença Entre uma convenção Coletiva de trabalho E um acordo Coletivo de trabalho? A convenção Coletiva de trabalho Ela é feita Entre dois sindicatos Ou mais Dos empregados E dos empregadores Enquanto que O acordo Coletivo de trabalho Ele é realizado Entre o sindicato Dos empregados E uma ou mais Empresas Bom Vocês assistiram Comigo Viram que a convenção Coletiva É o documento Assinado Entre o sindicato Dos trabalhadores E o sindicato Patronal Depois de já serem Decididos Em assembleia Todos os termos Todas as cláusulas E que elas são Elas fazem força De lei Todas as empresas Têm que cumprir E eu sugiro A vocês Vocês empresários Que procurem Junto ao sindicato Dos trabalhadores Ou junto ao sindicato Patronal A convenção Coletiva Que vocês Precisam cumprir Cada categoria Tem uma convenção Coletiva A nossa Tanto vocês vão Poder pegar Pelo site stivne.org.br Ou vocês Podem pedir Diretamente Ao sindicato Patronal Que o telefone 2523 8531 Eu tenho certeza Que a Isabela Também vai fornecer O documento Para vocês O que não pode É vocês Descumprirem Por falta De conhecimento O que não pode É vocês Dizerem Como eu ouvi Alguns empresários Dizendo Ah, mas eu não posso Conceder isso Porque aqui Não tem sindicato Em Sumidouro Por exemplo Ah não Aqui eu não posso Cumprir Aqui não tem Sindicato O sindicato Não está Instalado Lá em Sumidouro Mas o sindicato De Nova Friburgo Abrange a cidade De Sumidouro Então todas as cláusulas Que nós assinamos Aqui Quer seja o sindicato Dos trabalhadores Junto com o sindicato Patronal Todos vocês Têm que cumprir Igualmente Todas as empresas Da nossa região Têm que cumprir O acordo assinado Aqui em Nova Friburgo A sede é em Nova Friburgo Mas nós damos assistência Na região inteira De 15 em 15 dias Nós estamos em Bom Jardim E em Cordeiro Fazendo homologações O pessoal do Carmo Daquela região Preferem vir Fazer aqui em Nova Friburgo Cachoeira Prefere vir a Nova Friburgo Sumidouro Nós estamos quase sempre lá Quando o problema Começa a se agravar A gente vai buscar Entendimento com as empresas Tentar solucionar o problema Antes de ter que entrar Com o processo Porque pra gente Interessa ver a empresa Funcionando Interessa ver os trabalhadores Satisfeitos dentro da empresa E um processo judicial É dor de cabeça E gasto pra todo mundo Por isso a gente tem A primeira iniciativa De buscar o entendimento Junto às empresas Porém A gente não fica Na busca do entendimento Indefinidamente Em relação ao Cordeiro Já fui fazer a primeira visita Já encaminhei uma notificação Pelo correio E estou aguardando agora A visita da dona da empresa Onde houve maior reclamação Aqui na sede do sindicato Pra que a gente assine Um termo de compromisso Onde ela se responsabiliza Se compromete A cumprir Todas as cláusulas Da nossa convenção coletiva E evite uma ação Por que? O sindicato Na medida que assina Uma convenção coletiva Tem o poder E tem a autonomia Se nós assim Entendermos que Há necessidade De acionar o judiciário Pra obrigar Qualquer empresa A cumprir a convenção Que nós assinamos Nós entramos Empetramos Uma ação de cumprimento E todos vocês Terão que cumprir Só que a gente evita Esse desgaste Porque nós sabemos Que justiça Leva tempo E demanda dinheiro Advogado Não vai trabalhar De graça O nosso Nós já pagamos Ele mensalmente Pra trabalhar Mas cada empresa Vai ter que desembolsar Uma grana Pra pagar o advogado Pra fazer a defesa dela Pra no final das contas Ter que pagar Com jura e correção Aquilo que ela deixou De cumprir o empregado Por que? Convenção coletiva Como vocês viram No vídeo Junto comigo Apenas Cumpre-se Só isso Leiam E cumpram Assim vocês estarão Evitando dor de cabeça Estarão evitando Custo desnecessário Estarão evitando Um transtorno Que é um processo judicial Que o sindicato Estará empetrando Contra vocês Caso vocês não cumpram Nossa convenção coletiva Mas Chegamos ao intervalo Vocês vão ver As dependências Do sindicato E você que ainda Não é sócio O sindicato Fica aqui na Avenida Alberto Browne Número 4 Sala 116 Estamos à sua disposição Se você não puder Vir até a nossa sede Pra fazer a sua carteirinha Você pode ligar Você não pode É ficar fora Deixar de ser sócio Deixar de fortalecer A sua entidade Porque o sindicato Ele é forte Com a participação De cada um de vocês Vamos ao intervalo E voltamos já Sendo sócio do sindicato Você poderá desfrutar Dos benefícios Que ele oferece Departamento jurídico Departamento médico Curso de informática Colônia de férias Em Tamoios Segundo o Distrito De Cabo Frio Atendimento na Secretaria Para esclarecimentos E diversos convênios Para ser sócio Basta comparecer Na sede do sindicato Que fica na Avenida Alberto Browne 4 Sala 113 Tendo a carteira De trabalho Identidade CPF E o último Contra-cheque Em mãos Seja sócio E fortaleça O seu sindicato O sindicato É quem procura a solução Defendendo o empregado Da ganância do patrão Vestuário em Foco De volta com vocês Sempre trazendo informações Como eu falei Já no primeiro programa Em relação a convenção coletiva Dei todos os esclarecimentos possíveis Espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Telefone 2522-6597 Está toda a equipe Aqui do sindicato A disposição Para tirar suas dúvidas E neste momento Eu vou começar falando Sobre Aqueles trabalhadores Que ainda insistem Em continuar trabalhando Sem carteira assinada E recebendo o seguro-desemprego É uma preocupação Muito grande Eu já falei Em outros Outros programas Aqui Do crime Que isso é crime Não podem estar trabalhando Recebendo o seguro-desemprego A empresa Ela tem a obrigação De no momento Em que contrata O empregado Pegar sua carteira Imediatamente Assinar sua carteira Com o contrato de experiência Passados o período Do contrato de experiência Se você For um bom empregado E quiser ficar Ela pode te aceitar Você também Pode não gostar Da empresa Porque o contrato de experiência Não é só para a empresa Te avaliar É para você avaliar O local de trabalho também Esses três meses No máximo Que são os 90 dias É para que um Possa avaliar o outro E ver se vale a pena Continuar a relação De trabalho Ou não E aí Muitas empresas Se aproveitam Da necessidade Dos trabalhadores Que principalmente Poxa Está recebendo O seguro-desemprego Precisa Que é um dinheiro extra Então Muitas empresas Propõem ao empregado Não, fica aqui comigo Eu deixo você Sem carteira assinada Enquanto você recebe Seu seguro-desemprego E aí Poxa O trabalhador Está precisando E ele acaba aceitando No que ele aceita Entra numa Pode entrar numa furada Pode ser que não aconteça nada Pode ser que ninguém Descubra nunca Mas pode ser Que você Acabe sendo descoberto E você tenha Que responder Por isso É um crime Vamos ver um vídeo Comigo O que está Sendo dito Em relação A criminalidade De estar recebendo Seguro-desemprego Estando Trabalhando Sem a carteira assinada E logo após A gente volta A gente volta aos comentários Vejam comigo O Ministério Público Federal Do Espírito Santo Denunciou um homem Por praticar crime Contra a Previdência Social De acordo com as investigações O empregado Admilson de Almeida Recebeu seguro-desemprego Durante cinco meses Entre setembro de 2010 E janeiro de 2011 Ao mesmo tempo Que exercia A atividade remunerada Durante esse período O operário Não tinha carteira assinada No entanto Há provas concretas De que o denunciado Trabalhou em uma empresa De construção civil Sem a devida anotação Na carteira de trabalho E realizou outros bicos O que torna indevido O recebimento Do benefício previdenciário O crime em questão É caracterizado Pelo artigo 171 Do Código Penal Brasileiro Que diz Obter para si Ou para outra Em vantagem ilícita Em prejuízo alheio Induzindo Ou mantendo alguém Em erro Mediante artifício Ou qualquer outro Meio fraudulento No caso Ainda verifica-se Que pode aplicar-se As sanções previstas No artigo 71 Também do Código Penal Uma vez que A configuração Da continuidade Do crime Por cinco vezes Revelada pelo fato De que o denunciado Trabalhou durante o período Em que realizou O saque De cinco parcelas Do seguro desemprego Segundo O Ministério Público Federal do Espírito Santo Bom Vocês assistiram O vídeo Viram que é uma Situação séria Você não deve aceitar Se você For chamado Por alguma empresa E ela te fizer Essa proposta Não aceite Eu não quero ver Nenhum colega De trabalho Sendo penalizado Por causa disso Então receber seguro desemprego E trabalhar Sem carteira assinada É crime E eu sei Que vocês podem Ser penalizados Por isso Eu estou trazendo Este alerta Para vocês Para que vocês Não cometam Este crime De jeito nenhum E vocês Que são empresários Poxa Vocês sabem Da obrigação De vocês Sabem que Vocês são Obrigados Por lei Assinar a carteira Do empregado No ato Da contratação Então por que Correr um risco Desnecessário Por economia Besta De De dois Três Meses Não vale a pena Então vocês Cumpram a sua parte Vocês que são Trabalhadores Não trabalhem Sem carteira assinada Estando recebendo Seguro desemprego Porque não vale a pena Se você está recebendo Seguro desemprego Arrumou um emprego Entrega imediatamente Sua carteira de trabalho Para que ela possa Ser assinada E não te dê Nenhum problema Depois E aí tem uma decisão Da quarta vara federal De Criciúma Dizendo o seguinte Digamos que você Entregou a sua carteira Já tinha Recebido o seguro desemprego Ou acabou Caindo na conta E você pegou E a sua carteira Já estava Assinada Tem uma decisão Da quarta vara federal De Criciúma Dizendo que Quando você Adquiriu o direito Novamente A receber um novo Benefício Você vai poder Receber de novo Muitos ministérios Do trabalho Em muitas cidades Quando você está Com alguma pendência Junto ao ministério Do trabalho Por ter recebido Seguro desemprego Indevidamente Porque já tinha Sua carteira assinada Não querem Conceder o novo Benefício Só que não é assim Que funciona Se isso estiver Acontecendo Na cidade Em que você mora Entre em contato Imediatamente Com o advogado Para acionar o judiciário Porque a decisão É a seguinte Uma coisa Um direito Ele não pode Ser obstado Por você estar Com alguma pendência Junto ao ministério Do trabalho Se você recebeu Indevidamente Uma parcela Lá atrás E vai ter Que devolver Deste benefício Que você vai receber Agora O ministério do trabalho Ele tem que Deduzir Aquela pendência Que você deixou Lá atrás Ele tem que Deduzir O que você Ficou devendo E não te impedir De receber O novo benefício Essa é a decisão Da quarta vara federal De Criciúma E que está valendo O embasamento É nos termos Do artigo Segundo Da resolução Do CODEFAT De número 619 De 2009 Que Nesse embasamento A magistrada Ela conclui Com toda A lisura Com toda A experiência Dela Esclarecendo Esse detalhe Quando a gente Escuta alguns Trabalhadores Dizendo O ministério Do trabalho Da minha cidade Não quer me conceder O benefício Falou que eu estou Devendo Lá atrás Não pode fazer isso Não pode impedir Você de receber Um novo benefício Agora Por causa Daquele débito Tem que fazer A concessão E deduzir Aquele débito Que você tem Com o Ministério Do Trabalho Entendidos? Se ainda tiver dúvidas Telefone do sindicato 2522-6597 Ou stivnf.o Arroba Gmail.com E a gente Vai estar Te respondendo Ou acesse O site stivnf.org.br E ali Também Tem um espaço Onde você Vai mandar Uma mensagem Pra gente E a gente Vai estar Te respondendo O que você Não pode É ficar Com dúvidas E deixar Qualquer direito Se eu Passar pra lá Mudando de assunto Vamos falar De um assunto Agora Que nós Temos Um Governo Que é Totalmente Contra os Trabalhadores Nós estamos Vendo A todo momento Tentativas De retirada De direito Dos trabalhadores Todos os projetos Que foram Já colocados Em pauta Que são Contra Os trabalhadores Se não Faltasse isso O governo Ele publicou No diário Oficial da União A medida Provisória 739 De 2016 Objetivando Rever Os planos De benefícios Da previdência Social Esse É O intuito No momento Do governo Todos aqueles Que já são Aposentados Por invalidez Ou estão De benefícios Por benefício Auxílio Doença Por mais De dois anos Eles querem Rever Esses benefícios Querem Que faça Uma perícia Querem que faça Uma triagem Pra rever Se ainda Há necessidade De você Continuar Ou não Alegam Que a previdência Social Ela está falida A gente escuta Esse discurso Há tanto tempo Eu na realidade Desde que eu me entendo Por gente Que eu escuto Falar que a previdência Está falida Que não tem dinheiro Pra isso Que não tem dinheiro Pra aquilo Que daqui a Dois, três, quatro, cinco Dez anos Que cada um fala Um período diferente Não vai ter mais dinheiro Pra poder pagar Os aposentados Que os idosos Estão cada vez A população Está envelhecendo Cada vez mais Então a quantidade De idosos É cada vez maior E vai por aí A fora o discurso De quase todos Que passam Pela presidência Da república Quase todos Aqueles Que estão No poder Usam esse discurso E aí Eu venho hoje Trazendo dados Concretos Feitos pela Associação Dos auditores Fiscais Da Receita Federal Do Brasil A Anfip Que ela Contesta De ponta A ponta Todo esse discurso Que o governo Vem fazendo Pra retirada De direito Dos trabalhadores Após uma análise Um estudo Feito Profundamente Na Seguridade Social Ele diz Que não há déficit Pelo contrário A superávit Sempre houve Superávit Na Previdência Social Sempre E aí Eu vou ler Aqui pra vocês Alguns números Desde 2006 Pra que vocês Analisem junto Comigo Em 2006 O superávit Da Seguridade Social Foi de 59,9 bilhões Em 2007 Em 2007 72,6 bilhões Em 2008 64,3 bilhões Em 2009 Em 2009 Em 2009 Em 2009 75,8 bilhões Isso tudo de superávit Em 2011 75,7 bilhões De superávit Também 2012 82,6 bilhões Em 2013 Em 2013 76,2 bilhões E em 2014 54,3 bilhões O que significa O que significa Que em 2015 Também continuou Tendo superávit E aí o governo Usa O discurso De que não tem dinheiro Que os aposentados Daqui a pouco Não vão conseguir Mais ter suas aposentadorias Pagas Porque a população Está envelhecendo mais E cada vez Tendo menos filhos Pra poder estar Na atividade Trabalhando E produzindo No nosso país Então são vários Os discursos Utilizados Só que a gente Não pode aceitar Né Esse discurso Sem estar mudando Sem estar mostrando O outro lado A gente não sabe Qual é a intenção Né Do governo Com essa Medida Com essas atitudes O que a gente Não pode É ficar quietos Então A Associação Dos Auditores Fiscais Da Receita Federal Do Brasil Passou esses dados E a gente espera É que haja Uma mudança No comportamento Do governo Como vocês vão ver Junto comigo Num vídeo Que eu vou exibir Agora pra vocês Ele está falando Exatamente Onde tem que ser Aplicado O recurso Da Previdência Social E O que eu acabei De falar Em relação Ao superávit Assista esse vídeo Comigo Você que acompanha Muito a minha luta Em defesa Da Previdência Pública Já percebeu Que há décadas Eu venho dizendo Que a Previdência Pública É superávitária É viável E que ela Pode sustentar Dar sim Um reajuste real Para os aposentados Que ganham mais Que o mínimo E também Para que ganhe o mínimo E naturalmente Bancar o fim Do fator presidenciário O presidente Da ANFIP O Álvaro Vai falar Para vocês Sobre esse tema Como o senador Paulo Paine Anunciou Nós estamos aqui Com o presidente Da Associação Nacional Dos Auditores Fiscais Da Receita Federal Do Brasil Álvaro Solon França Álvaro Muito obrigada Pela presença Aqui no nosso programa O governo diz Que não tem dinheiro Na Previdência Isso é verdade? Não é verdade Estudos feitos Pela ANFIP Tem demonstrado Que em 2010 Houve um superávit Na Seguridade Social De 58 bilhões de reais Também não é verdade Que não há recursos Para que nós Possamos pagar As aposentadorias E pensões Com ganhos reais Para aqueles Que ganham Acima de um salário mínimo E qual que seria A solução Encontrada Para isso? A solução É que os recursos Da Seguridade Social Que o ano passado Importaram Em mais de 400 bilhões De reais Sejam aplicados Somente na Seguridade Social Que é saúde Assistência E Previdência Social Há recursos suficientes Como tem demonstrado A ANFIP Tem corroborado O senador Paulo Paim Para o pagamento Dos benefícios De Previdência Social E ganhos reais Também para o salário mínimo Quando você diz Que esses recursos Sejam aplicados Somente na Seguridade Social Aonde mais São aplicados Esse dinheiro? São aplicados Em finalidades Que não são A da Seguridade Social O conjunto De Seguridade Social No Brasil É saúde Assistência Social E Previdência Social Muitas vezes Os recursos Da Seguridade Social São aplicados Em finalidades Que não são essas Como pagamentos De juros Da dívida pública Estou em foco Voltando com vocês Vocês assistiram O vídeo Junto comigo E viram Que não falta Dinheiro Na Previdência Social Falta administração Falta aplicar O recurso Para aquilo Que realmente Ele é destinado E não para Outros fins E o que o governo Deveria fazer Também eu vou ler Aqui algumas situações Que eles deveriam Estar fazendo Outras medidas Sem se mexer Sempre no bolso Dos trabalhadores Como querem fazer Em todos os momentos Deveriam realizar Uma ampla reforma Tributária A revisão Do pacto federativo O estabelecimento De taxa de juros Que estimule o mercado Sem empobrecer A população A valorização Do salário mínimo E principalmente O combate A corrupção E a sonegação Essas deveriam Ser as medidas Que o governo Deveria estar implantando E não a tentativa De mexer Sempre no bolso Do trabalhador Qualquer medida Que querem tomar Primeiro pensamento É mexer no pobre Coitado Do trabalhador Que está cá embaixo Na base Sustentando Esse país inteiro Então estão aqui As informações Para que vocês Acompanhem Junto Acompanharam Junto comigo Neste programa Desmistificando Toda essa balela Essa conversa Fiada Que o governo Vem falando De situação Difícil De crise Na previdência E da falta Do dinheiro Não é isso Faltam medidas Em outros campos Em outros setores E a utilização Do recurso Para o que realmente Ela foi destinada E assim Não vai faltar Dinheiro nenhum Principalmente Tem que combater Massivamente A corrupção E a sonegação Porque se o governo Começa a cobrar Daquelas grandes empresas Que deixam de contribuir Que deixam de cumprir Com a sua obrigação Não estariam tendo Esse discurso Nem estariam tendo Que querer Mexer no bolso Dos trabalhadores Mas a gente Não vai ficar calado A gente vai estar Gritando sempre A gente vai estar Sempre que possível Fazendo todas as atitudes Que nos couber Para impedir Que o governo Venha mexer cada vez mais No bolso dos trabalhadores Como eles querem Sindicato Não é apenas Discutir com os patrões Brigar com os empresários Para que os trabalhadores Tenham uma melhor Qualidade de vida É também brigar Com o governo Porque tem eleição A cada dois anos A gente tem Para deputado estadual Deputado federal Para governador Para senador Para presidente da república E dali a dois anos Para vereador E para prefeito E a gente tem que saber Escolher muito bem Quem nos representa Porque a hora Que está no poder O que tomam de atitude É essa Sempre mexer No nosso bolso Mas nosso programa Chega ao final Eu espero que tenha Esclarecido as dúvidas De vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Do nosso programa Deixo um grande abraço Aqui ao seu Roosevelt Que tem um bom tempo Que eu não o vejo A Rosânia A Rosânia Que é uma outra companheira De longa data A Nani Que fica assistindo a gente Até pelas madrugadas Nani Grande beijo para você Muito obrigada Pela participação Que às vezes você vive Trazendo aqui informações Para que a gente possa Estar fazendo O nosso programa Cada vez mais rico E até o próximo programa Se Deus quiser Lá vem a costureira A mulher trabalhadora E o povo do vestuário E chegam cedo Não tem hora de parar Porque a vida é muito dura E é baixo no salário E tem patrão E só pensa em produção E não quer reclamação Nunca fala em registrar Mas nossa gente Com isso não está contente Pois quer tudo diferente E por isso vai lutar O sindicato O sindicato é quem procura a solução Defendendo o empregado Da ganância do patrão O sindicato é quem procura a solução